Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos, você não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar que hoje, dia 22 de abril, é comemorado o dia da Terra, né? Então todo mundo comentando aí embaixo, né? Parabéns Terra. E é o seguinte, no vídeo de ontem eu falei que possivelmente por conta desse dia, ia ser lançado na loja a skin do Echo. E realmente, a skin foi lançada ontem à noite, como dá pra ver, é uma skin épica, né? Custa 1.500 E-Bucks. Também foi lançada a sua picareta, né? Que é a espada, né? Que foi usada pelo robô gigante, ele tem o crânio do monstro Katos. A picareta custa 1.800 E-Bucks. E olhem só que interessante, a Epic Games colocou no Twitter oficial do Fortnite um agradecimento, né? O Nolio Bandzê, que foi o usuário que fez a concept, inspirou a Epic Games a trazer a skin no jogo. Então eu achei bem legal, né? Que eles colocaram os créditos a esse criador aí no próprio perfil oficial. Então tá aí, né? Uma skin bem da hora, que tem muitos detalhes do mapa antigo pra você comprar aí na sua conta. E, manos, olhem só, aproveitando o assunto de skin, eu quero falar uma curiosidade muito interessante a respeito da skin da Princesa Peixota. Se você tá utilizando essa skin em conversar com o personagem Peixoto de batalha que fica no canto do mapa, ele fala uma parada diferente. Olhem só o que ele fala especificamente pra Princesa Peixota. Miley Edge, you are alive. Que traduzindo significa, minha soberana, alguma coisa assim, você está viva. E ali, né, tem um ponto de exclamação, ou seja, de fato, pelo jeito, ele ficou surpreso, né, que a Princesa Peixota está viva. Então, será que no passado ela morreu? Ou aconteceu alguma coisa com ela que todo mundo pensava que ela poderia ter morrido? E olhem só, a galera já começou, né, a comentar teorias a respeito dessa frase, né, específica do Peixoto de batalha. E uma teoria que eu achei muito interessante, que pra mim faz muito sentido, é que mostra nessa tela de carregamento que foi lançada um bom tempo atrás, a skin da Princesa Peixota caindo do ônibus de batalha. Então, será que naquela época todo mundo pensava que a Princesa Peixota morreu de queda caindo do ônibus? E na verdade, ela não morreu, né, porque ela foi lançada agora na loja, então, né, Tainia, para surpresa do Peixoto de batalha, ela não faleceu na queda? Realmente é uma teoria que faz um certo sentido. E outra parada que confirma isso, é que quando a Epic Games, né, foi lançar a Princesa Peixota na loja, eles colocaram no Twitter, algumas horas antes, esses três emojis, de uma princesa, de um peixe e também de uma caveira. Eu até cheguei a falar sobre isso no canal, né, que o emoji de caveira poderia significar, né, o pacote do Peixoto, né, com traje de caveira, de esqueleto, ou até mesmo, né, o pacote do Peixoto assassino, que acabou sendo lançado na loja. Mas, na verdade, quem sabe isso indicava que a Princesa Peixota, ela tinha morrido, ou todo mundo pensava que ela morreu, aí na queda, né, aí nessa tela de carregamento caindo do ônibus de batalha. Enfim, né, não é nada demais, nada que vai mudar a história do jogo, mas eu achei uma teoria bem interessante para ser comentada com vocês. Quem sabe, né, de fato, a Princesa Peixota já estava, né, digamos que na história do Fortnite há muito tempo atrás, e por conta dessa queda aí no ônibus de batalha, ela acabou sendo lançada somente nessa temporada. Achei uma curiosidade interessante para compartilhar aqui com vocês, então deixe baixo nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não. E outro assunto que eu quero discutir com vocês é uma lista que o site The Shared, eu acho que é assim que se fala, publicou recentemente. Tipo assim, eles colocaram uma lista classificando aí as melhores armas dessa temporada em diferentes classes, ou seja, classe D, C, B, A e também classe S. Classe S, né, seria as melhores armas, e a classe D, as piores armas. Então eu vou falar agora a lista aqui que eles colocaram, e eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso, e eu vou também comentar a minha opinião a respeito do assunto. Começando já, né, falando da classe S, que no caso seriam as melhores armas. Olhem só quais eles colocaram. O arco de onda de choque mecânico, eu concordo, né, porque esse arco é muito bom para movimentação e tudo mais. O arco também desempuxadora, né, lançado recentemente também, muito bom para movimentação. A bazuca, e também a Scar, né, no caso, da raridade lendária, também raridade épica, né, com certeza um rifle, né, muito adorado, já faz muitas temporadas, eu também concordo com isso. Agora, classe A, eles colocaram o arco explosivo mecânico, essa aqui eu já não concordo, eu não me dou muito bem, né, com o arco explosivo, eu colocaria na classe B, né, mas enfim. Eles também colocaram o arco de fedor, esse aqui eu acho muito bom. A pump shotgun, essa aqui eu também não concordo, eu colocaria a pump na classe S, na melhor classe, porque afinal, é a melhor espingarda, né, no caso da raridade lendária, ali, raridade épica, causa muito dano, tá ligado? Também tem ali a espingarda primal, essa aqui eu concordo, que está na classe A, e também o rifle de assalto comum, né, a famosa M4. Agora, classe B, aqui tem o arco de fogo, né, o arco de chamas, eu concordo com isso, o rifle primal, também concordo, a SMG primal, a SMG normal, né, no caso, a P90, e também a shotgun improvisada. Eu concordo com tudo isso, mas eu também colocaria aqui na classe B, a SMG improvisada, que eles colocaram na classe C. Olhem só, eles colocaram aqui, o arco primal, concordo, o arco mecânico, né, que é basicamente a mesma coisa, também concordo, a SMG improvisada, que eu colocaria na classe B, e também o rifle improvisado, que eu deixaria também aqui na classe C. E olhem só as armas da classe D, ou seja, as piores armas aqui na opinião deles. A pistola primal, o revólver, o arco improvisado, o revólver improvisado, e também a recicladora, né, isso que eu concordo com tudo também, acho que, no caso, são as piores armas aí da temporada 6. No geral, né, acho que minha opinião bate muito com a opinião deles, eu só mudaria algumas armas, né, que eu falei aí pra vocês, colocaria umas a classe acima, outras uma classe um pouco abaixo, mas, enfim, no geral, a opinião, né, ficou bem parecida, então comente aí embaixo também, né, a sua opinião a respeito das melhores armas dessa temporada, como que você classificaria as armas que tem no jogo, né, nas categorias que eu falei. Classe D, C, B, A e S, né, respectivamente, da pior pra melhor. Enfim, né, deixe nos comentários a sua opinião, né, caso você queira interagir a respeito desse assunto, que eu acho bem legal aí. E, manos, olhem só, outra parada que eu também quero comentar é essa notícia que fala sobre o Fortnite ter sido o jogo mais transmitido na Twitch no mês de março, no mês passado. Olhem só o que fala nessa matéria. De acordo com dados apresentados pela SafeBet Insights US, Fortnite foi o jogo mais transmitido na Twitch em março de 2021, um total de 6,99 milhões de horas transmitidas durante todo o mês. O segundo game mais transmitido na plataforma de lives foi o COD Modern Warfare, com um total de 5,03 milhões de horas. O Belo Royale da Epic Games também liderou o ranking do número de pessoas que transmitiram o jogo. Segundo o levantamento, um total de 669.749 pessoas, né, streamers, transmitiram Fortnite em março, seguido por Minecraft, né, que teve no total 468.017 pessoas aí streamando. Apesar do surgimento de muitos outros títulos dentro do mesmo modo de jogo, como PUBG, Warzone, Fortnite continua a atrair grandes públicos em plataformas de streaming de videogame. O status de Fortnite, né, como pioneiro do modo Diogo Battle Royale, é cada vez mais popular e dá a ele uma base de fãs leais e ávidos que o manterá sempre no topo dos rankings da Twitch nos próximos anos, né, comentou Rex Pascoal, editor de esportes do SafeBet Insights US, né, e um dos responsáveis aí por esse estudo. Então tá aí uma notícia que eu achei interessante compartilhar com vocês, apesar, né, de muitas pessoas comentarem aí direto, Hippie Fortnite, o jogo tá morrendo. Na verdade, né, os dados mostram que muito pelo contrário o jogo, né, continua muito bem aí em tudo que é rank, tá ligado, em comparação com os melhores jogos, os jogos mais famosos aí da atualidade, né, mas enfim, achei uma teoria bacana, né, para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, comente a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aí e também mande pros seus amigos, dá pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo e também, né, comentar se você acredita na teoria que a Princesa Peixoto, né, morreu aí no passado caindo do ônibus de batalha, né, como mostrava naquela antiga tela de carregamento e, enfim, é uma teoria que não muda nada na história atual do Fortnite, mas enfim, achei uma curiosidade interessante para comentar com vocês por isso, quero saber as opiniões de vocês a respeito do assunto aí também. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!